Fala aí galera, aqui é o Shelby, estamos de volta com mais um mod aqui no Skyrim E galera, o mod de hoje é o mod Power of the Gods É um mod que adiciona um arco extremamente poderoso ao seu Skyrim, galera É o seguinte, o arco se encontra bem aqui, perto de Falker Ridge Ele se encontra bem aqui, só você subir uma montanha perto da cidade, daqui mesmo dá pra ver A cidade ali, é só se localizar certinho aqui E você vem aqui atrás e já está o seu arco aqui escondido no meio das pedras Galera, este arco é um arco muito poderoso, cara Vamos aqui pegar ele Você vê nele aqui Ele não está traduzido, apesar do meu Skyrim estar traduzido, não traduziu ele, não sei porquê Mas enfim, isso não é tão importante Vem cá Eu vou mostrar ele aqui no inventário pra vocês Ele vai ficar aqui em objetos Seguinte galera, ele não modifica a skin do arco E sim, ele meio que coloca um encantamento Tanto que dá pra você desencantar ele e colocar esse encantamento, por exemplo, numa espada Uma espada fica bem bacana de colocar esse encantamento Vamos aqui na cidade mostrar o poder que ele tem, a força Vocês vão ver como é que ele é O cara é insano demais Desce aqui, está os guardinhas de morcegano Vem comigo Ó, se liga Nossa Galera, com o poder desse arco Você mata um dragão com uma flechada só Que vão pegar Olha Não O cara se levantou ainda Mas está de bobeira comigo, rapaz Oxi Que nós mete A flecha mesmo A flecha mesmo O que foi? As Nelan também Eita Eu acho que ela é algo importante para as fases Mas enfim Já Esse save aqui já zerei mesmo Não há de porque usa ela Pronto Também Vem todo mundo Cadê os guardas? Ué Será que é assim mesmo? Vamos matar a vaquinha também Coitada da vaquinha Vai empurrá-lo Nossa Até o tiozão aqui sentiu o poder do nosso guarda Sai, soldadinha Sai Isso, garoto Arrasa Mano Você vê a força que ele tem Ele empurra o soldado Joga longe A vaquinha também Opa, erramos O que? Ah Caramba Muito show esse arco Ih, esses cara aqui Vai ter uma brincadeira Vem cá E eles não estão morrendo Por que isso tudo está acontecendo? Tá bem Vaza Galera, com esse mod Com esse arco que você tiver Uma hora de apuro assim Você está entre a vida e a morte Só usar ele Qualquer inimigo é GG Não tem Não tem pra ninguém Esse arco aqui é poderoso demais 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 Interessante que ele encanta até as flechas As flechas ali nas costas Do personagem Ela fica encantada Com a skin de encantamento E com a skin de encantamento Vai também Ver o que melhor pessoa ele Muito show Ele fica meio transparente Não, não tem transparente Fica encantado Oh Nem empurra a vaquinha Aí também O que vocês estão reclamando aí? Eita, infelizmente Eu não tenho que matar uma gata É, moça Não Não foi dessa vez que você sobreviveu Mas bom, galera Enfim, era este mod que eu queria trazer pra vocês Deixem aí nos comentários Dicas pra outros mods de Sky Sky é um jogo que tem mods férias demais Não deixem de comentar Deixem seu like e o favorito Se você curtiu do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal também Pra ajudar na força Obrigado a todos, galera É isso aí, valeu e tchau